E aí, rapaz, sim, aí sabe tocar, hein, show ao vivo aqui, ó, dá uma moedinha aí, dezão, qualquer, demorou, eu tô sem dinheiro, tô sem dinheiro na mão aqui, se não te dava, showzinho de graça, vou até sentar aqui E aí, rapaz, tá bom, eita, e caralho, que susto, velho, tá assustado, mano, tá em choque, que é isso, a polícia tá aí, a polícia tá aí, vai correr, vai correr, a polícia tá aí, a polícia tá aí, você tá mijando Nossa, o carro da polícia, velho, que porra é essa? Vamos ao policial, tirar o carro daqui Ô, parceiro, como é que a gente fabrica a porra da marijuana aqui, compadre? Rapaz, você vai ter que achar o local, cara Essa é a questão, você tem que achar o local Esse local é onde, irmão? Aí é que tá, filho Ô, mano, o local nós já sabe, mano A gente já tá com o produto Então, agora você tem que achar o local pra processar Aí depois achar o local pra vender ainda E por que que aqui tá dizendo que aqui é cozinha, mano? Aí é assim, isso aqui é cozinha pra pegar pizza, cara Pra fazer entrega, não? Ah, tio, eu pensei que era pra fabricar, compadre Coca-Cola, ó, tem que pegar uma Coca-Cola Aí, senhor, por gentileza, encosta ele na... Pô, beleza, foi mal A abordagem em rotina Ah, mas é engraçado isso, né? A abordagem de rotina e, tipo, só eu tô aqui, né? Vem também, você também, vem Vem, vai na parede lá Se engraçado O senhor tá armado? Não, não Tô tranquilo, sem arma Bom dia aí Você tá armado? Você tem algum tipo de introprescente aí com o senhor? O senhor tá armado? Nada, não Não, não Tô armado, não Né, fi? É difícil, cara Por isso que O cara que conseguia achar todos os locais Que vira o chefe do tráfico, cara Tá ligado que vai ser nóis, né, mano? Tá certo, fi Vamos lá Falei, você tá de primeira pessoa esse vídeo Você tem passagem, senhor? Ah, mas agora eu virei um avião? Não, não Tem um negócio errado, peraí Você tem passagem, senhor? NÃO Beleza Ô, tio, ô, tio Ô, compadre, ô, compadre Ai, meu irmão E aí, velho? Ô, meu irmão Ai, tio Tu sabe onde é que processa a marihuana aí, compadre? Então, tá ligado? Eu sou o mesmo cara, tá ligado? Tá engasgado, tio? Tá em choque, meu irmão Dá o pavo, mano Ô, mano Eu sou o mesmo cara, filho É o que eu falei pra vocês Que eu não sei, tá ligado? Não sabe não, tio? Sei não, porra Pô, você tá por fora, hein? Aê, tu sabe onde é que pega a maconha também? Também não sei não, cara Senhor, o negócio pra tu saber, irmão É 20 conto Com nós a gente te fala por 5 Caralho A gente já sabe onde pega as maconhas, mano Aí, se você descobrir aonde processa e vende, filho Aí você volta que eu te compro essa informação Ah, aí vai ser mais caro, né, mano? Ah, mas não adianta eu pegar a parada e não saber onde processar e como vender, pô Mas pelo menos tu já vai saber Tu pode vender a informação e ganhar um dinheiro, né, mano? Não, pô, tá tranquilo Se você trazer as 3 informações 5 conto na mão, Marihuana, na tua, tio Ó, mas 5 conto é 5 reais, né? Não é 5 mil, não, né? 5 mil, mano 5 mil, mano 5 conto pra tu saber ali no informante é 20 conto, tio 5 mil pra saber onde pega? Meu filho, ali no informante legal ali é 20 conto, tio Ó, se você achar os 3 locais, cara Eu te pago 15 pila 15 pila, compadre Quero 1 mil, né, porra Aí, é só chamar nós então, hein Bonde dos cabeças de pica, mano Nós chamar os belga Bonde dos cabeças de pica, só É, nós Bonde dos cabeças de pica Ah, caralho, eu deixo disso, cara Eu confisquei a sua arma, então Então, meu parceiro Eita, porra Eu acho que se ele revistar de novo, vai aparecer que eu tenho arma Ó, já chamo um cara aqui pra roubar Mão na cabeça, mão na cabeça, vai, mão na cabeça Sem agir Sem agir Bota a mão na cabeça Isso aí Vira pra trás aí Bota a cara pro lado do carro Levanta a mão Mandei baixar a mão Tá com o dinheiro na mão? Tem dinheiro aí? Tem dinheiro aí, ô vagabundo? Fala alto aí, rapaz Dá pra ouvir não? Não tem dinheiro não, ué Porra, como é que você não tem dinheiro, rapaz? Tá com um carro desse tamanho aí Ué, eu vim pra... Ué, o carro é desse cara aí, ó Você roubou o carro do cara também, cara? Ué, é, ué Pô cara, como é que fica? Eu vim pra essa cidade aqui ontem? Eu vim ontem pra cá, mano, não tem nada Como é que fica, cara? Eu tentei... Agora eu vou ficar sem dinheiro Vou te assaltar e ficar sem dinheiro, cara Você tem que passar um mona aí, velho Ué, cara, eu não tenho nada Como é que eu vou te passar alguma coisa? Eu não tenho, cara Tô legal que você tem na sua mão o dinheiro, rapaz Cara, você que... Eu juro pra você que eu não tenho Sabe quanto que eu tenho na minha mão? Eu tenho 120 Então você tem dinheiro, filho Então passa E aí, filho? Chegou Acabou de falar que eu perdi menos 150 Ué, você falou que você tinha 120, eu sou inglês Tá cheio de dinheiro aí, hein Tá indo enganando, hein, cara Tô cheio de dinheiro, cara Eu comecei ontem Rapaz, você falou... Eu tô te enganando, o que é isso, cara? Você falou que você tinha 120, cara Agora você me deu 150 Faz o seguinte, faz o seguinte Faz o seguinte Eu não tenho dinheiro Se quiser, vai Você pode me matar Eu não tenho nada Não, não, tá de boa Tá de boa Você passou o dinheiro Mas só por segurança, irmão Deixa eu furar esse pneu seu aí, né Pra você não tentar fugir e vir atrás Não, não, fica aí Eu vou vazar E você fica com a mão pra cima, hein Beleza, beleza Tô na moral Isso aí Fica na moral Que a gente fica na moral Ah, ele pode abaixar a mão aí Isso aí, filho Oh, roubei 150 A manga do cara Ele tá bom, velho É porque é foda Não dá pra você saber Quanto dinheiro o cara tem, velho É fora, Joe Parou, 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 parou Desce, desce, desce Desce dois Ah, eu tô armado? Não, filho Eu não Filha da mãe Ah, eu tô aqui, cara Só refém, só refém Eita porra, velho Ué, o cara mata e sai? Ah, mas ele vai ficar aqui Pra polícia pegar ele Ah, mas ele vai ficar aqui Ah, mas ele vai ficar aqui